Pra abrir minha mentalidade, não, porque eu fico super criativa, eu falei, então me traz uma ideia, vamos lá, nada, era tudo ficava assim, vou mudar o mundo, aí de repente falava, 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 fumava, 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 dormia, 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 comia, comia, tinha ideia, 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 e isso era um ciclo. Então assim, claro, eu acho que é muito importante falar disso aqui, existe um uso da cannabis que pode ser problemática, que pode levar ao vício, que pode levar à dependência, que pode levar a uma psicose, existe, e eu acabo falando em muitos meios defensores da cannabis, e eu sempre falo, gente, a gente tem que defender mesmo, mas a gente tem que falar de todos os problemas. Tem certeza, até porque não tem nada na medicina que seja bom para tudo, sem nenhum efeito colateral, seria até estranho isso. Não, não tem, é exatamente. Por exemplo, eu já vi pacientes que me chegaram usando tanta maconha, dessa maconha recreativa, claro, não tem nada a ver com medicinal, que tinha síndrome amortizacional. Sim. E era horrível, porque a pessoa fala, 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 e eu vou fazer, eu tive uma ideia maravilhosa, mas nada saía do papel, não saía do papel, nem botava no papel. Sim. Então, tipo assim, não, para abrir minha mentalidade, não, porque eu fico super criativa, eu falei, então me traz uma ideia. Traz a sua criativa. Nada, era tudo, ficava assim, vou mudar o mundo. Sim. Aí, de repente, falava, 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 fumava, 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 dormia, 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 comia, 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 tinha ideia, 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 e isso era um ciclo. E só ficava nisso. Então, a gente tem que entender que existe uma visão que não é o medicinal que a gente está falando, que o medicinal, nunca vi ninguém prescrever cannabis sem ter uma lógica, um médico, um bom médico. e ir para aquilo e com dosagem certa. Exatamente. Né? Então, tinha isso. Agora, de ficar agressivo, difícil. É, não, não tem, não tem. Nunca ouvi falar isso. É claramente preconceito da época. E super importante falar sobre isso, Ana, da síndrome amotivacional. Até porque... O álcool pode dar muito mais violência. Com certeza, não, muito mais. O álcool está muito mais ligado, exatamente, a feminicídio, a agressão, as mulheres. Mulheres, muito mais. Não, com certeza. E essa questão, né... Pode ser que com síndrome amotivacional ele não faça nada. Provavelmente não. Agressão. Provavelmente. O casamento vai acabar, não é por agressão. Exatamente. Ou abuso físico. Seja por omissão. Acabou o casamento, por quê? Meu marido está vomisso. Ele está bem diferente, realmente. Exatamente. Exatamente. Não, isso é uma realidade, né... E na questão da síndrome amotivacional que tu falaste, eu acho importante trazer isso. Porque muitos pacientes fazem uso adulto, né... Que a gente fala, crônico de maconha. Por mais que muitas vezes a pessoa entenda que seja medicinal pra ela, né... Até entende que faz bem. Ah, Carol, me deixa menos ansioso. Medicinal é quando é passado por um médico. Exatamente. Com uma função. Então, não pode ser medicinal. Eu penso assim também e eu converso com os pacientes. Eu falo, não... Já que é medicinal, você não tomaria uma fluxetina um dia 9 da manhã? Outro dia... Ai, deixa eu tomar uma fluxetina aqui depois do almoço. Ai, deixa eu tomar agora amanhã, eu vou tomar de noite. Então, assim... Né, quando a gente toma medicação... Principalmente medicação psiquiátrica... Tem um padrão. A gente tem de seguir uma lógica. Exatamente. Então, eu até falo porque eu... Às vezes acabo adotando uma estratégia de redução de danos também, Ana. Porque muitos pacientes me procuram... E eles não têm intenção de parar o uso adulto. Recreativo. Exatamente. E aí, eles falam, olha, Carol, eu fumo, eu não vou parar. Eu não. Tudo bem. Eu respeito, né... Então, vamos entender esse o uso. Deixa eu entender. Quanto foi que começou? Por que que começou? O que é que você sente de benefício? Vem aumentando. Exatamente. O que que você usa? Mudou de patamar. Exato. Você usa prensado, usa flow, usa extração, usa extração com tabaco. Aí, a pessoa vai me falar, né... Ah, Carol, eu uso... É, uso flow, se não, uso prensado. Ah, Carol, eu fumo o dia inteiro. Ah, não, Carol, eu só fumo à noite antes de dormir. São coisas diferentes. Totalmente. Ah, Carol, eu... Uma coisa extremamente importante. Consegue fazer pausas? Consigo, Carol. Todo ano eu fico um mês, dois meses e cem. Todo ano. Um mês. Exato. Mas assim, esse paciente... Onze meses você faz isso. Esse... Que pesado. É. Mas eu tiro férias. É, mas esse paciente, por incrível que pareça, ele ainda tá na frente do paciente que há 10 anos e não faz pausa, né? Sem dúvida. E aí, mas claro, é uma coisa de se repensar. E eu sempre converso com os pacientes, falo, olha... Por mais que a sua relação com a canave seja linda, seja maravilhosa, é uma substância, né? E se você realmente percebe esse benefício medicinal, se você acha que te ajuda em sintoma, vamos tentar fazer um uso medicinal, né? Mais organizado. Mais organizado. Mais organizado. Então, olha... Primeiro, tem que fazer pausa. Isso aí, todo paciente passa comigo. E é engraçado, porque às vezes eles não fazem, né? E aí, volta pra próxima consulta, conseguiu fazer pausa? Ainda não. Ainda não. Proceso. É, isso aí, né? Exatamente. Eu, não, mas tudo bem, vamos começar com 3 dias. E aí, uma coisa que eu falo, que eu acho que ganha os pacientes. Eu falo, olha, você percebeu? Quando tu começaste a fumar maconha, tu devias fumar muito menos, né? Fumava, Carol. Ih, fumava muito menos, fumava. Nem fumava todo dia. Eu, pois é, quando a gente começa a beber, a gente também não começa tomando uma garrafa de uísque. A gente começa com uma dose. E olha lá, né? Começa com cerveja, normalmente. A mesma coisa vai ser com outras substâncias. A gente vai gerando uma tolerância. Só que, olha, pô, se maconha te ajuda, não é legal que você sinta o efeito positivo dela, né? Porque vai chegar um tempo que tu vai precisar de mais e mais doses. Então, olha, existe uma estratégia que a gente usa até em tratamento pra isso. Que é o achalte, né? Que a gente chama. Que é parar ali quando, eventualmente... Isso a gente não faz com quem usa produtos ricos em CBD. Quem, eventualmente, precisa usar produtos mais ricos em THC... THC. Pode gerar uma tolerância e a gente tem que fazer essa pausa. E aí, eu falo, olha, na literatura a gente faz uma pausa de sete dias, né? Se você conseguir ficar mais tempo, melhora ainda. Perfeito. Incrível, estrelinha. Mas, sete dias já seria lindo. Falei, primeiro, você vai ressensibilizar os receptores endocannabinoides. Isso vai te dar uma resposta maior quando tu retornares o uso. O que é super positivo, porque tu vai precisar usar menos. Tu vai ter controle da relação que tu tens com a substância. Então, assim, sente que canábis te ajuda? Beleza. Eu fico bem com ela? Fico. Mas eu fico bem sem também. Eu consigo ficar. Porque eu falo, gente, canábis não é regulamentado no mundo inteiro. Tu vai, né? Eu espero que os meus pacientes viajem mesmo. Que eles tenham vidas incríveis. Mas vão correr riscos sérios. Exatamente. Então, eu falo pra eles. Não, não. Não, levar não. E não levar Deus o livre. Não é achar e comprar lá. Exatamente. Se levar pra Indonésia, já sabe. Pra Dubai. E eu falo, não, eu quero que você vá pra Dubai. Eu quero que você tenha uma vida incrível. E eu não quero que a canábis te limite. Porque, gente, tem... Outimate, né? Indonésia é prisão. Exatamente. É uma coisa que não tem jeito. Não é pena de morte. Exatamente. E em Dubai também. Dubai também. E aí, eu falei, gente, eu preciso que tu entendas isso. E, assim, a relação é maravilhosa. Mas, se tá te limitando, tá... Virou relacionamento tóxico, né? Não, que nem aquele que fuma todo dia. Aí, você fala, faz o intervalo. Aí, ele fala, não posso, porque senão eu não evacuo. Não posso, porque senão eu não como. Não consigo comer. Gente, já inverteu. Sim. Não tem benefício. Isso é verdade. É uma coisa de repensar a relação. Você já tá escravo disso, né? Total. Ou até quando, às vezes, a relação tá muito ruim. E a pessoa fala, não, mas eu fico muito sintomático. Então, peraí. Né? Então, a gente tem que entrar com uma medicação pro seu sintombo. Exatamente. É... Vamos repensar isso, né? Então, ah, Carol, eu não consigo. Eu fico extremamente agitado. É claro que, assim, gente, nos primeiros dias, é óbvio que até café, chocolate, né? Quem come todo dia, quem consome todo dia, vai sentir falta, né? Quem consome muita cafeína, nossa, fica três dias sem a gente. Fica mais irritado mesmo, né? Fica ansioso. Com cefaleia. Tem pessoas que tem cefaleia, né? Exatamente. E aí, eu explico. Olha, realmente, é um hábito até. Pra além da substância, virou um hábito pra você ir lá, fazer seu cigarro de maconha, enfim, fumar. Então, assim, virou parte da sua vida e é claro que a gente vai sentir falta, né? As pessoas sentem falta de amizade, sentem falta da pessoa, de um relacionamento. Então, é natural que isso aconteça. Mas depois vai ficando mais fácil. E é muito importante, porque vão acontecer momentos na sua vida em que tu não vais poder fumar. Por diversas questões, enfim, às vezes vai estar internado num hospital, às vezes vai estar num lugar, num país onde é extremamente proibido. Ou vai estar visitando a casa de alguém, onde pra pessoa não é tranquilo que você faça uso dessa substância. E tem pacientes que deixam de fazer coisas, Ana. Isso... Aí você já viu. E dói demais o coração. Deixam mesmo. Deixam mesmo, assim. De fazer viagens a trabalho, de frequentar a casa de pessoas, porque... De pessoas que ele não possa usar. Isso já é... Mostra-se que não tem... Exatamente. Já tem alguma coisa muito errada. Agora, é importante que a gente coloque. Esses problemas não se aplicam a cannabis medicinal. Sim. Não, é um contexto diferente. Exatamente. É importante colocar isso. Exatamente. 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 Exatamente.